Gabriel, eterno, Gabriel, boa noite, eterno mestre, boa noite a todos, sempre super educado, uma boa noite, Gabriel. Mestre, o que é show do aumento de capital da Fleury, alinhado com a estratégia de expansão da empresa? Então, vamos lá. Com relação ao aumento de capital, a gente teve, para quem não está a par, foi comentado no stories do canal, tanto stories, tanto disponível no Instagram como no YouTube, a gente tem um aumento de capital de 1,2 bi, que deve ser o estimado de 1,2 bi, aproximadamente de máximo de aumento de capital, através de emissão de ações, essas ações vão ser emitidas por um processo de distribuição entre os acionistas de opções de compra, o preço eu não lembro exatamente, mas alguma coisa, acho que R$17,62, alguma coisa, R$17,00 é alguma coisa, o strike ali. Então, serão distribuídas como FLR1, opções de compra, com o strike em R$17,00, alguma coisa, reais por ação, e isso dá ainda proporção de 22%, se não me engano, para cada acionista. Então, eu tenho 100 ações, eu recebo 22 opções de compra, que eu posso converter para ações, pagando R$17,00 e pouco por cada uma delas. Se eu tenho mais, aí a proporção segue, é 0,22, cada ação dá direito a 0,22, ou seja, 22% do que você tem em Fleury, o 100 ali foi um exemplo, 22% do que você tem em Fleury, é conversível, através do pagamento ali, é executável a opção de compra pela execução da opção. Isso aí, sendo uma opção de compra, pode também ser negociada pelo valor residual ali. Então, se o preço da Fleury, por exemplo, começa a chegar em R$20,00, R$22,00, começa a crescer, só para dar uma ideia mais distante, a opção de compra a R$17,00 tem um valor de mercado, certo? A gente viu isso acontecer, por exemplo, com a Minerva, que tinha a BIF11, certo? A opção de compra lá da primeira subscrição que ela fez anos atrás. Então, essa subscrição, no caso da Fleury, é de menor tempo de duração e, basicamente, a ideia é levantar capital dando preferência aos acionistas que já existem, para justamente poder financiar o plano contínuo de expansão. Recentemente, por exemplo, teve a compra que está sendo ajustada ali da Hermia Pardini, tem feito compras de menor porte recentemente, mas veio aí num andamento de crescimento bem agressivo. Isso dito, é alinhado com a estratégia de expansão da empresa? Eu vejo como sim. Claramente, a gente tem ali uma chance interessante de continuar financiando o crescimento. Talvez não seja o melhor momento para levantar capital com base em ações, dado o preço deprimido do ativo, mas o preço não está deprimido de forma absurda como outros ativos, certo? Está deprimido, mas está menos deprimido, comparativamente com a evolução que ela teve durante o período que a gente tem no importfólio, bem menos deprimido do que outros ativos do portfólio. Então, não é um desconto absurdo. A preferência é dada para os acionistas que já estão lá dentro, de modo que, além de não ser um desconto absurdo, você está dando a preferência dos acionistas poderem pagar aquele preço, justamente manter a mesma participação na operação. E, dado juros alto, neste momento, levantamento de capital através de aumento de participação de sociedade, acaba sendo mais interessante do que tomada de empréstimo, tomada de financiamento, que acaba tendo o quê? Um custo para a gente com uma operação consideravelmente maior, dados os níveis de juros que a gente tem hoje em dia no mercado financeiro, certo? Pagando os juros que a gente tem hoje em dia, chega um ponto de alavancagem ali que começa a ficar proibitivo a continuidade da evolução dessa operação só na base do financiamento. Então, assim, alinhado com a estratégia da empresa, eu ouvi já BTG, se não me engano, algumas operações ali de análise falando que a diluição pode chegar a 22%, que a diluição pode ser não sei o quê. É o tipo de comentário bobo que não faz nenhum sentido. Para quem está comprado no ativo e não tem interesse em aumentar a posição nesse momento de subscrição, meu caso, por exemplo, para mim, se tiver um valor relevante ali, por exemplo, se o que eu recebi de opção de compra tiver um valor relevante a mercado, eu vou repassar aquelas opções de compra porque eu não tenho interesse em aumentar a posição do 17 e pouco, está muito próximo da posição que eu já tenho pago mais barato ali. Aí vai você falar, pô, você não está te diluindo. Está me diluindo em percentual da operação, certo? Eu fico com um percentual menor da nova operação, supondo que pré-execução das ordens é uma operação nesse momento e pós-execução das ordens tem mais ações, então vamos supor outra operação, eu fico com um pedaço menor de uma operação que tem mais dinheiro. Então, para mim, muda zero, certo? O preço do ativo está muito casado com o preço da execução da ação, então é como se eu estivesse emitindo mais ações ao preço de mercado. Então, eu propriamente não vejo como grande relevância a questão da diluição. Seria, de fato, diluição se a galera que estivesse entrando estivesse pagando um valor absurdamente menor do que o preço de mercado, certo? Porque daí, de fato, está tendo uma vantagem contra mim, está conseguindo mais participação minha com um valor menor do que o que a gente tem a mercado naquele momento. Mas não é o caso, certo? O preço ali da execução do ativo está muito casada com o que a gente tem disponível de mercado. Diga-se de passagem, esse é outro ponto pelo qual eu não tenho propriamente interesse na execução das opções. Por quê? Porque as opções não me dão uma vantagem de precificação versus o que está ao mercado, já está bem casado o preço, de modo que eu pegar através da opção de compra ou eu pegar através de ir a mercado, uma diferença basicamente zero. Então, assim, vejo como uma estratégia interessante o preço das opções bem casada com o preço do mercado, basicamente o que eles estão fazendo é aumentando a banda do número de ações, emitindo mais ações num preço casado com o preço do mercado, um delta de desconto ali, para justamente poder levantar capital. Então, o fato ali de diluir, por exemplo, não é algo que me incomoda justamente levando em consideração que eu vou ter um pedaço menor se eu não executar as opções, eu não pretendo executar as opções, eu vou ter um pedaço menor de uma operação que vai ser maior. Isso somado ao fato de eu poder liquidar as opções de compra ganhando um delta em cima. Então, eu ganho o bônus de ter recebido as opções de compra de graça, certo? Meio que um prêmiozinho por ter sido acionista até aquele momento. E eu vou ter a diluição, eu vou ter um pedaço menor de uma operação, dado que vai aumentar o número de ações, mas uma operação que tem mais dinheiro em caixa, que está mais bem financiada, de modo que eu tenho menos pedaço de um bolo maior. Então, para mim, a diferença é pequena. Supondo que a operação consiga investir bem aquele capital, que eu não tenho porquê duvidar, dado o que eles têm feito até o momento, eu não vejo porquê ficar preocupado com isso. Então, para mim, é jogo que segue. E eu já vou, justamente, abrindo, dado que o Ricardo já está falando disso ali na frente, justamente, já vou abrindo aqui a minha posição. Não tenho interesse em executar as opções. Para quem estava aguardando uma oportunidade de aumentar a posição, essa pode ser uma oportunidade interessante. Mas eu fiz um aumento de posição recentemente, não lembro agora qual era o preço, mas acho que estava muito próximo do que a gente tem agora no mercado. Então, não estou preocupado em aumentar a posição nem nada ali nesse momento. Aí o Ricardo, boa noite, mestre, boa noite, colega, super educado. Ricardo, boa noite. Eu me animei com a subscrição da Fleury. Você pensa em entrar? Já respondido, então. Não penso em entrar, mas muito porque eu tive a compra de posição nela recentemente. Deixa eu até ver aqui no Insta qual foi o preço que eu paguei, porque daí a gente já tira essa dúvida. Estou abrindo aqui o Instagram só um pouquinho. Cadê? Não foi a Fleury que eu comprei? Um pedaço? É, eu estou viajando, então. Acho que faz mais tempo. Não sei o que eu estou falando, mas... Não teve Fleury? Jura para mim? Bom, deixa eu ver aqui. Espera aí. Deixa eu dar uma olhada aqui no... Só para ver qual é a minha última posição, que eu bobear, eu estou viajando. Acho que eu estou confundindo ativos. Tá? Minha precificação em Fleury. Cadê? 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 Só um pouquinho. A princípio eu não tenho interesse, mas deixa só eu confirmar qual é a posição que eu tenho agora em Fleury, porque eu estou confuso com isso. E de fato, não estou sabendo. No segundo trimestre, a precificação, o preço mais baixo... Ah, não. Está aqui. Está vendo? Eu não botei isso no canal? Tem uma dobrada de posição nos 14,01? É isso mesmo? Junho de 26? De 22? Bom, aqui está dizendo isso. Eu imagino que sim, e depois eu vou dar uma procurada a fundo, mas aparentemente eu dobrei a posição nos 14 e pouco. Então, assim, para mim não faz sentido aumentar nos 17 e alguma coisa. Deixa só... Agora eu estou realmente curioso. Deixa só eu confirmar esse negócio, porque 14 e pouco foi barato. Deus do céu. Só mais um pouquinho. Peço um pouquinho a paciência de vocês. Eu prometo chegar em todas as perguntas, só porque realmente fiquei curioso. E eu estou apertando em tudo quanto é botão errado aqui. Então, eu estou passando longe. Fleury. Cadê? Fleury, Fleury, Fleury no portfólio. Fleury. 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 FLRY. FLRY. Onde está essa jossa? Aqui. Não, de fato. Teve uma dobrada de posição nos 14,01. Então, eu estou ali com 28% de ganho nessa posição. Eu dobrei a posição ali, então não faz para mim nenhum sentido aumentar a posição agora. Eu vou pagar consideravelmente acima, estaria pagando consideravelmente acima do que está liberado. Então, para mim não faz sentido, não vou entrar. Então, eu vou pagar consideravelmente acima do que está liberado. Obrigado.